Hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da Câmara de Vereadores do município de Sapeza, o senhor Antônio Rodrigues, presidente. Presidente, primeiramente, nosso muito bom dia para o senhor, prazer ter aí a vossa excelência aqui no nosso estúdio. Bom dia, presidente. Pavão, muito bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você e prestando esclarecimento para toda a população da Sapeza Lência, Pavão. Bom, presidente, nós vamos entrar num assunto, mas antes de a gente entrar num assunto, que é a universidade. Uma forma tranquila de a gente conversar e dizer como é que está a nossa Câmara de Vereadores hoje. Trabalhando bastante, como é que está a nossa... nossos nove vereadores. Até ontem eu fiz uma brincadeira aqui, dentro do nosso programa, perguntando quantos vereadores tem a nossa cidade de Sapeza. A legislação dos vereadores, nove vereadores, lógico. Tinha gente que na Sapeza não sabia quantos vereadores tinha. Então, eu acho que isso é o importante da gente saber um pouquinho mais, ir na Câmara de Vereadores, conversar com os vereadores, levar alguma pauta para os vereadores, isso é importante. Pavão, temos nove vereadores, perante a legislação atual, pode até se ter um aumento, se for o caso, mas hoje nós temos nove. Nossos vereadores brigam até para trabalhar, na maioria das vezes, uma Câmara realmente com muita responsabilidade do que faz. E, na verdade, é isso mesmo. Nós precisamos atender a demanda da população. E também, Pavão, como você citou aí, nós pedimos a população que leve a sua reivindicação, leve a sua demanda. Eu agradeço todas aquelas pessoas que me procuram, que trazem demanda, que trazem demanda para os nossos vereadores, porque, Pavão, somos de nove, nós não temos todos os conhecimentos necessários para fazer aplicação ou elaboração de um projeto, às vezes, que pode ajudar aí uma rua, um bairro, ou uma cidade inteira. Então, com a opinião e apoio da população, sim, a gente consegue avançar, fazer um projeto e, sim, atender a demanda junto com a população, Pavão. Bom, deixa eu só falar... Somos nove vereadores. Antônio Rodrigues, Ayrton Primitivo, Élisto Guarda, Joilson Assunção, Márcio Jorge Bonifácio, vereador Luizinho, vereador Ronaldo de Oliveira e vereadoras Hildinei Panta Pereira. Acho que falei os nomes. E Mauro Galvão, que é o nosso vice-presidente da Câmara de Sapezao. Uma indicação para que implante, no município de Sapezao, a Universidade Unemate, que é a Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso. E, com essa indicação, em seguida, surgiu uma reunião em Cáceres com a reitora da Unemate, a senhora Vera. Eu estava em Cuiabá semana passada e fui com o Ilso Santos, de Cuiabá, a Cáceres. O prefeito Valci foi convidado também, acompanhou a reunião o prefeito Valci, Cláudio Escariote e o vereador Márcio, através de videoconferência. E ficou afirmado que a Unemate vem, sim, para Sapezao. Desde que, Pavão, hoje, nos dias atuais, o prefeito já oferece a estrutura e oferece parte de recursos que custeiam esses custos. Então, o que se precisa hoje, para que as coisas aconteçam o quanto antes, e já o ano que vem ter o Unemate e Sapezao, é o prefeito correr contra o tempo, fazer os procedimentos legais, mandar o projeto para a Câmara, para que a gente consiga aprovar esse projeto, e, em seguida, firmando o termo de convênio com a Unemate, a Unemate inicia os procedimentos do vestibular, e, no ano que vem, se iniciariam esses cursos, se haver essa agilidade do Poder Executivo. O Poder Legislativo, tenho certeza que é unanimidade na Câmara votar qualquer projeto que venha desta natureza. E aí, o prédio, não ficando pronto, a Unemate iniciaria seus cursos, que o Poder Executivo também decidirá quais são os cursos para iniciar, de repente, administração, ciências contábeis, direito, computação, engenharia de produção, fica a critério do Poder Executivo também, fazer um estudo, Pavão, necessário, para que veja qual é a necessidade maior, qual é o curso que o cidadão sapezalense, o nosso jovem, tem vontade de realizar, a partir do ano que vem. Então, isso é importante que seja feito pelo Poder Executivo. E, sendo feita toda essa situação, os cursos iniciariam no polo da UAB, no polo da UAB. E, em seguida, o prédio, ficando pronto, passaria para o prédio, que tenho certeza que vai avançar com facilidade, porque, na realidade, Pavão, a faculdade é o sonho de cada cidadão, traz o crescimento profissional e traz o crescimento financeiro na vida das famílias. Então, eu quero dizer aqui que tem se travado toda essa luta. Nossos agradecimentos ao deputado Wilson Santos, que outros e outros deputados também nos ajudem, porque a sapezal precisa crescer, precisa avançar e precisa desses cursos, já iniciando o ano que vem, Pavão e a sapezal. Bom, nós temos algumas imagens aqui, presidente, o senhor pode olhar no monitor? Com certeza, Pavão. As pessoas que se encontram ali, a Vera e a reitora, deputado Wilson Santos, e as outras, as demais pessoas, são professores da Unemato, assessores que estavam ali acompanhando esta reunião. Então, ficou firmado dessa forma. A gente pede aí atenção e o carinho do nosso prefeito, Valci Casagrande, que não me deu esforço, e está aí, a prova dele não me deu esforço, é a construção do prédio, que já vem se iniciando. E, com certeza, o cidadão sapezalense vai realizar o sonho e nós não me dimos esforço para que isso aconteça já o ano que vem. Então, nossos trabalhos não param, nossos trabalhos são firmemente acenando para que o cidadão sapezalense venha aí fazer o seu curso a nível superior aqui na nossa cidade, Pavão. Bom, presidente, uma coisa importante é a gente frisar sobre essa reunião que acredito eu que o senhor já esteve conversando com o prefeito Valcire Casagrande, com o vice-claudio Cariotti e toda a bancada de vereadores aqui do município de Sapezal, que isso realmente tem que acontecer, independente que seja hoje, mas ano que vem, pelo menos o contrapé inicial tem que começar, não é, presidente? Pavão, igual citei, nós temos aí o ano que vem é um ano eleitoral, então nós temos que correr contra o tempo. Agora, a competência do Poder Executivo de buscar, de agilizar os procedimentos, e eu tenho certeza que é de muito interesse do Valci, do Cláudio, e no Legislativo não é diferente, isso é interesse de todo, Pavão, como falei aqui, traz o crescimento de toda uma situação, até tranquiliza os empresários da região, que os empresários precisam de pessoas, Pavão, capacitadas para exercer as funções, então nós precisamos dar esse pontapé, nós precisamos trazer essa tranquilidade para a população Sapezalense, que é o crescimento da vida financeira, é uma organização em geral, Pavão, sem estudo, as coisas não funcionam, então nós precisamos trazer essa tranquilidade e realizar esse sonho da população Sapezalense. Quando a gente fala em tranquilidade, presidente, a gente já tem que pensar lá na frente, né, esse é o sentido da coisa, quando a gente fala em tranquilidade, mas existe aí a possibilidade de quais são os cursos que poderão vir, ou isso aí está em conversa ainda com a universidade, está em conversa com o Poder Executivo, já fizeram uma reunião entre os próprios vereadores, qual que é o mais necessário nesse instante para o nosso município? Pavão, a Unemata, ela tem 30 cursos para oferecer, ela tem 30 tipos de curso a nível superior para oferecer. O que é que aconteceu? O prefeito Valci acenou que de momento se iniciaria com Ciências Contábeis e Administração, e um outro curso, para ser três cursos, um outro curso seria feito um estudo, um estudo a nível de município, a nível de região, para que se descubra qual é a necessidade da região. Eu acho isso muito importante, mas que o Poder Executivo através da pessoa Valci agilize, que se faça isso com facilidade, avance com rapidez, para que já bata o martelo em quais são os cursos para a gente conseguir avançar e, como falei, o ano que vem é um ano eleitoral, acredito que os convênios têm que estar firmados até meados de fevereiro para que se inicie, porque no ano eleitoral não pode se firmar convênio depois de uma determinada data que eu não vou aqui saber qual que é ela, não sei se é depois de maio, acredito que depois de maio, Pavão, não pode mais se firmar convênio. Então, o Poder Executivo precisa decidir quais são os cursos, cito aqui novamente, ficou firmado já Ciências Contábeis e Administração, e um outro que será feito o estudo para se tomar rumo na coisa, Pavão. Bom, então está aí, a minha gente, presidente, essa conversa começou quando, Luiz Felipe? Já começou agora? Ou tem algum tempo atrás que começou essa conversa? porque realmente a população está ansiosa, até mesmo, eu quero parabenizar aí ao senhor, de ter essa conversa franca com a gente aqui no nosso programa, de saber realmente porque está na hora de a gente ter algo para o nosso público em setor de educação elevado, que é o caso da universidade aqui em nosso município. Há tempo que eu venho fazendo essa conversa, presidente? Então, a conversa já é antiga, né? Se teria, sim, esse interesse por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Legislativo, a mesma forma, mas, na vinda do deputado estadual, Wilson Santos, em Sapezal, e com a proposta que o prefeito Valci Casagrande fez, faz, né? Oferta para o Nemato aí o prédio e uma parte financeira nos custeio, o deputado Wilson Santos, começou as articulações dentro da Unemate. Então, aí, sim, essas coisas, essas reuniões avançou e aí, agora, resta o Poder Executivo agilizar para que faça o convênio e aí, sim, o ano que vem a população sapezalense aí desfrutar deste sonho maravilhoso que é a Unemate em Sapezal. Pavão? Eu não sei como... Agora tem uma pessoa que pergunta aqui para mim, mas, para os alunos, para os alunos, se vai haver um custo sobre isso. O senhor tem Jair para falar alguma coisa sobre isso? Pavão, o Nemato é a faculdade estadual gratuita. O cidadão, desde que ele passe no vestibular, ele não vai ter custo. É uma universidade estadual gratuita. é desde que ele passe no vestibular que vai ser feito. Aí, sim, ele terá um custo a custo zero. Bom, então, isso é importante, né? Isso é só para o nosso município ou cidades vizinhas também, presidente? Pavão, região. Região. A faculdade é estadual. O cidadão vem aqui, vai prestar o vestibular, se ele passar, ele vai ter o custo dele garantido, da mesma forma, sendo cidadão sapezalense ou não, Pavão. Mas então, o presidente, então a população de Sapezal pode aguardar, coisas boas virão por aí, essa conversa vai ter aí segmento, a gente pode cobrar e ir cobrando do senhor, principalmente do senhor que é presidente da Câmara de Vereadores no dia de hoje? Pavão, o prefeito Valcí Casagrande não pode deixar essa oportunidade, não pode perder essa oportunidade. Como citei aqui, está nas mãos do Poder Executivo agilizar para que o convênio seja firmado o quanto antes para a gente já iniciar esse discurso em fevereiro do ano que vem. Acredito com a responsabilidade e a sensibilidade que o prefeito Valcí tem e o sonho que ele tem de iniciar essa faculdade na gestão dele, tenho certeza que o ano que vem nós vamos iniciar sim essa belíssima faculdade para formar o nosso povo sapezalense, estar qualificado e realizar o sonho. Pavão? Bom, presidente, essa pauta eu acredito que nós vamos ter ainda muitas coisas para conversar sobre esse assunto. É bom até os nossos amigos telespectadores ficar de antena ligada, buscar essas informações, tanto na prefeitura quanto ali no Poder Executivo, no Legislativo, sempre estar buscando essas informações. eu acho que isso que é o trabalho do vereador, é o trabalho do prefeito e toda a sua equipe, os vereadores também, com a sua equipe, buscar coisas para o nosso município, né? E uma delas é essa, esses cursos que deverão estar aqui presentes, né, presidente? Pavão, eu às vezes, às vezes eu falo e até fico aqui, eu, quanto cidadão e representante da sociedade, eu me doei meu tempo inteiro, meu tempo todo, né, para a parte pública, para a vida pública, eu posso até dizer que nas horas vagas eu estarei visitando um ou outro, estou sempre nos eventos e o nosso objetivo e o nosso trabalho é esse, eu fui eleito, né, pelo povo para realmente representar de verdade e discutir com a sociedade aquilo que é bom para a sociedade, né, porque nada melhor do que o próprio cidadão dizer qual que é a necessidade, esse é o nosso objetivo, é atender as demandas, é fazer com que as coisas fiquem fáceis para ele, com que o cidadão tenha o resultado com facilidade, então, os nossos trabalhos são feitos dessa forma, para facilitar a vida do cidadão. bom, presidente, eu quero agradecer de coração a vida do senhor aí, o microfone está em sua inteira disposição, aí, para que o senhor tiver mais alguma coisa, falar, nesse momento aí que a população quer te ouvir. Pavão, eu quero aqui agradecer toda a equipe aqui da TV Sapezal, meu muito obrigado pela oportunidade, né, e dizer à população sapezalense que contem com o poder legislativo, o poder legislativo de Sapezal trabalha para que as coisas aconteçam na sua vida, dá para atender todo mundo, né, eu sempre costumo falar e falo aqui, o prefeito Valci tem uma sensibilidade muito grande em atender, né, de dialogar, de tomar decisões importantes, então, digo a você, cidadão Sapezalense, estamos pronto para lhe atender, atender sua reivindicação, atender sua demanda, conte com a gente que o nosso trabalho é realmente voltado para vocês, então, meu muito obrigado e tenha aí um bom final de semana a todos. Tá aí, gente, muito obrigado, foi a visita do presidente da Câmara, o senhor Antônio Rodrigo, esteve com a gente, aí, esplanando o questionamento da universidade na cidade de Sapezal, isso com toda certeza a gente agradece de coração, fica feliz e essa felicidade, lógico, ela tem que ser comprometida, ela tem que ser colocada de uma certa forma para a melhoria da educação, em nossa cidade. Vamos dar um basta, vamos dar um basta de dizer que os nossos filhos estão indo para outra cidade para estudar, eu acredito que agora é a hora e a vez de Sapezal ter a sua própria, sua própria perna no estúdio, já vem fazendo um trabalho maravilhoso, o trabalho da educação do nosso município, é impecável, é impecável. Agora, para concretizar, para melhorar, com toda certeza, esse é o caminho.